Já fui, mano. Já era fogo. Não faz novinha, fica maluco. E o anuí se amarece. Isso diz a minha garupa. É só o visão da época. E o boleto da lagocha. O banheiro operado. Já tomou o litíaco. Essa já eu já escutei. E vou reforçar o papo. E você é o motor de novinha. Isso já foi confirmado. Ela só deu pra greve. E isso é uma pistura. Não precisa brigar. Tem que não faz todo mundo. Se eu for privatizador. No lugar do privatizador. E a rapaz infantil. É edifício com esse. Eu já tô empratado. Cheiro de milhão no bolso. Pode falar que é foda. O meu boleto é um violão. Onde a filha tá no maior negócio de dar molé. Porque eu me conheço. E como ele sabe a mulher. Que outra me olhada. Olha só o que ela fala. Se eu tiver um votante na pia. A borrada vai comer. Ou já joguei. A banca era doar um convocado. Vou ficar da galáxia. Dentro da comunidade. A tabela tá tranquila. Aqui eu sou perfeito. Sou eu e de casa. Direto do complexo. Porque é o poder. A banca é o poder. Aqui no chacatei. 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 Aqui no chacatei.